Salve, salve, Alginha aí de novo, rapaziada Mais um rolê começando aqui Mentirinha Hoje é só fazer uns corre mesmo, tô na branquela, ó Já tem um tempinho, já que a branquela não aparece aí pra vocês Vai ficar freando, sai fora, sô Já tá bem rodadinha já, quase dois mil quilômetros, hein Na era não tá de brincadeira não, mano Então eu tô fazendo os corre nela porque ela pediu pra mim calibrar os pneus Que ela tá trabalhando hoje É aproveitar o jabonelo, né, gastar aquela gasolina da namorada E cês tá ligado como é que é o negócio Então vamos na motinha dela Já tá puxando bem, ó Agora tem um quebramola aqui, aí atrapalha a situação Ó o outro batendo Acorda, tiozão Quase, hein É isso aí, rapaziada, obrigado pelos acessos Obrigado pelos inscritos novos que tão chegando aí Valeu mesmo a rapaziada Tamo em 1760 já Tô muito feliz, quase chegando em 2k de inscritos Passando nesse cantinho aqui que ele é mais baixinho Ontem fui resolver o problema da azulona lá da buzina Fui na Honda e aqui os caras fizeram mó hora com a minha cara lá Ah, mas cê vai ter que trocar a buzina, não sei o que que tem É uma moto é nova Tem moto que tem 10 anos e a buzina é nova Aí, enfim, nós arranjaram a solução do problema Aí só troquei o óleo dela ontem Porque já tava em 17 mil quilômetros Troquei o óleo e Na hora que eu saí de lá, eu passei lá no No bambu motopeça Que é um cara aí já conhecido aqui na região já Faz revisão nas motos Aí levei no cara, né pá Ele pediu pra dar uma voltinha Falei com ele, não, pode dar uma voltinha nela aí Aí ele deu uma voltinha lá no quarteirão Na hora que ele voltou Ele mediu a voltagem dela quando tava acelerando Ó, tome pau Ele olhou a voltagem dela Quando tava acelerando Ela tava tipo, não tava indo a voltagem que tinha que ir da bateria Eu não sei, eu sou mecânico, eu não entendo essas paradas Mas foi assim que ele me explicou Na hora que eu tava acelerando Não tava indo a voltagem que tinha que ir Então até a seta Ele falou que até a seta minha na hora que eu tô acelerando Ela começa a falhar E eu nem tinha reparado a seta, hein Corredor, hein Pegar aberto os trens E sim, mano Tome pau Nem fiz esforço Então assim, levei numa mecânica aí Que nem é autorizada a ronda, nem nada E os caras acharam o defeito Na porra que é autorizada lá Eles não conseguiram achar o defeito da buzina É complicado, mano Levar na ronda você só passa raiva Valeu Eu vou encostar ali na frente, rapaziada Mas já já eu volto aí com a branquela Ih, os caras fechou tudo aqui A phaser Já já nós volto aí Que eu tenho que ir lá encher o pneu 3, 2, 1, go Achei o cara da phaser entrar, olha Ih, parece que o meu estacionamentozinho está cheio Acorda aí, ó Tá nada aqui mesmo Isso aí, toma cuidado pra mim não bater a placa dela ali, né Aí, não pareceu, hein, malandro E é isso aí, rapaziada Daqui a pouco nós volta aí, beleza Salve, rapaziada Saindo aqui agora A missão falhou Missão falhou que eu ia pagar umas contas ali Mas vou passar lá agora pra vocês verem o tamanho da fila, malandro Eu não ia ficar ali nem a pau Vou passar lá pra eu mostrar a minha mãe, né Que as contas é dela E depois ela fala Ah, você que não quis pagar pra mim Olha lá, ó Vou passar bem ali do lado pra me filmar Pra depois ela ver, ó Se liga Se liga Gente pra caralho, velho Eu não ia perder meu sabadão ali, não É paga segunda-feira, né Não, segunda-feira é mais vazio Agora é só ir lá encher o pneu Voltar pra casa Ó o outro dormindo, vocês viram? É louco, mano Gui de sábado, final de semana, né Em si Só dá nego doido na rua Estilo eu Assim, ó Uhul Joelhinho agora, hein Eita, rapaz Não, a motinha dela tá gostosa de andar demais Isso é louco A minha já é zurrada, né, velho Um ano aí já na caminhada Mais de um ano, né Um ano e alguns meses Já tá bem zurrada Olha ali, o que é que nós encontramos, velho Ó Aí sim, mano Top das galáxias CBR A gente, o que cabe nós dois É isso aí Vou passar ali em frente o bambu Pra quem for da região e quiser trazer a moto pra ele Ele cobra 90 reais aí a mão de obra Pra fazer revisão completa Geral Vai desmontar a sua moto toda E a de 20 mil da Azulana vai ser com ele Que o cara Só pelo jeito ontem Ele entende pra caramba, velho É aí, ó Quem for de Nova Serrana e região aí E quiser trazer, ó É aqui, ó Trocar um óleo, pá Colocar uma lâmpada aí, né Traz no cara que ele é firmeza Segunda-feira a Azulana vai tá aí toda depenada Pra mexer na Na elétrica dela Não sei, só tocar agora pra ir lá no posto Fazer uns caminhos mais diferentes aí pra filmar pra vocês Que não vai ter rolê, né Então vamos fazer umas filmagens Dentro da cidade Ó o CBS funcionando, tá vendo? Funciona bosta nenhuma Ó o freizinho Rui, mano Quem tem aí, né Falou que gostou Pá Mas eu que ando na minha e nela, velho Eu não gostei não Sério mesmo Ah, mas você não gostou Porque na sua não tem Nada disso Nada disso, jovem Não gostei Porque o freio é duro pra caralho Eles falam que não rasta o traseiro Mas rasta sim Depois eu vou fazer uns testes aí pra vocês verem E aí, meu brother Vou subir aqui que eu já saio na BR lá em cima Bem melhor Trabalhava ali, ó Quando eu comprei a Azulona Naquela rua ali de baixo Os primeiros vídeos foi só saindo ali E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL